O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Já são seis horas da manhã e eu sem você do lado Eu não li suas mensagens e se tivesse lido Não ia querer lidar com isso desse jeito calmo Bala, onda, rola, solta, nós acelerado Você sentava e me tentava assim sem piedade Eu tava só te palmeando, jamais sendo visto O grave treme, bafalança e a bunda bate palma Tô tentando te manter no peito Essa fumaça ocupa muito espaço Eu vim pra cá, mas já não tem mais jeito A chuva aperta, nós aperta o passo Eu acordei de um sono leve como nós rezamos Mas os planos que nós fizemos deixamos guardados Eu tô tentando te manter no peito Essa fumaça ocupa muito espaço O que eu vou fazer com essa tal liberdade? Já são seis horas da manhã e eu sem você do lado Eu não li suas mensagens e se tivesse lido Não ia querer lidar com isso desse jeito calmo Eu vim pra São Paulo Vou virar um empresário Eu já te ligo Eu já te ligo, eu já te ligo Eu tô tentando te manter no peito Essa fumaça ocupa muito espaço Eu vim pra cá, mas já não tem mais jeito A chuva aperta, nós aperta o passo Eu acordei de um sono leve como nós rezamos Mas os planos que nós fizemos deixamos guardados Eu tô tentando te manter no peito Essa fumaça ocupa muito espaço Eu vou até ir lá Tchau, tchau. 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 Free Fire e a zona diminuindo Você reclama que eu falo muito cantando Como se eu não escutasse você falando O beijo dessa mina me deixou travado Como se eu tivesse que ficar escondido Gata eu não posso deixar meu trampo de lado Se fosse você jamais teria partido O tempo passa corre as horas diminuindo Tipo no Free Fire e a zona diminuindo Você reclama que eu falo muito cantando Como se eu não escutasse você falando Essa mina é um ferigo Essa mina é um ferigo Tchau 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 Tchau